Novo Brawler, novos Gets, isso mesmo e muito mais, tudo no Brawl Stars Hoje é dia de atualização, então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com Brawl Stars, galera E é o seguinte, mano, hoje todo mundo foi surpreendido já de imediato com esta imagem aqui Na verdade, esta preparação de um vídeo, a estreia de um vídeo que vai rolar em 17 horas Vai ser dia 14 de março às 5 da manhã Olha que loucura, já defina o seu lembrete aí pra poder saber mais sobre este vídeo É o Brawl Talk que vai rolar Neste vídeo que vai estrear daqui 17 horas, tá lá, Brawl Talk, Novo Brawler, Gets e muito mais Isso mesmo, a gente tem algumas coisas pra analisar nesta imagem Bom, primeira coisa que você tá vendo aí nessa imagem 1 é essa imagem desse novo Brawler, uma nova skin Calma que a gente vai falar Bom, também ao lado vem aí umas coisinhas como se fosse o poder estrela, só que é verde Diferente do que a gente tem atualmente e escrito Gets embaixo, isso mesmo Bom, muita gente aí analisou isso daí e a gente chegou à conclusão que é alguma coisa que traga um poder diferente Será que seria um outro tipo de poder estrela? Tem o poder estrela e um poder estrela diferenciado, alguma coisa assim Que vai trazer um outro poder pra esses Brawlers A gente vê o primeiro ali, tem tipo aquele robô, né, do Brawl Stars E aí tem até aquele negocinho, aquele rainho saindo dele também A gente já conhece tanto No outro ali a gente tem alguma coisa de fogo E aí umas setinhas pra cima e uma cura em cima, né É, como uma vida com cruzinha é uma cura A gente não sabe o que é E o outro a gente não sabe Parece uma águia, pode parecer um martelo A gente não tem a mínima ideia do que seja ainda O que a gente sabe sim, vem dessa imagem Que pode ser um outro tipo de poder estrela Um outro tipo de poder para os Brawlers Bom, vamos falar agora das outras questões dessa imagem A outra questão é esse personagem A gente chamou muita atenção de todo mundo, né Na imagem 2, a gente vê aí um trabalho que o pessoal do Reddit fez Que é mudar a saturação, alterar a forma das cores da imagem E aí chega a esse detalhe, esse desenho aí todo concluído Dessa menina aí que a gente vê Que é muito parecida com a Shelly que eu tô mostrando pra vocês agora Aqui no Brawl Stars, já dentro do Brawl Stars A gente já tem a Shelly Então compara aí, a Shelly que a gente tá vendo aqui no Brawl Stars Tem esse cabelinho de lado aí, ó, jogadinho de lado E tem essa imagem 2 Que já tá um pouco mais próxima aí do que a gente pode entender O cabelo é diferente A torreta dela é muito diferente também Se a gente vê a da Shelly, a torreta da Shelly é diferenciada E tem aí um lugar pra soltar alguma coisa Agora essa daí não parece ser a torreta da Shelly, né A gente tem que ver E outra, essa nova personagem parece algo... Não parece uma britadeira? Parece um lugar de catar duas mãos assim Mas a gente não tem certeza de nada ainda O macacão, o capacete e o óculos dá a entender que é algo de britadeira Como a gente já vê aí nas ruas, a gente vê passando também Bom, o mesmo pessoal que mudou, mexeu nessa imagem Mexeu e trouxe essa imagem 3 Mais de perto pra gente ver Aí no detalhe como seria Ele até atira a parte dos guetes e completa a parte de baixo pra gente poder ver E sim, é uma menina provavelmente com um macacão Com luvas, óculos, capacete E ao lado algo que vai descendo ali E me parece ser sim Se eu tivesse que chutar alguma coisa, uma britadeira Porque tem sim um lugar pra colocar as duas mãos Ela tá de luva, ela tá de óculos Ela tá de capacete, alguma coisa de destruir ou quebrar, alguma coisa assim Então, não é igual a Shelly que a gente tá vendo dentro do jogo É muito diferente do que a gente tá vendo dentro do jogo Então, mais ou menos, essa é a ideia, galera Bom, aí a gente tem também a outra imagem aqui A imagem 3, que seria assim Aí a imagem dessa personagem já completa Essa imagem eu peguei lá do meu amigo Lucas Do blog, browstarsdicas.com.br Corre lá e dá uma olhada Porque tá demais, ele fez um texto também E sim, aqui dá pra ter uma ideia realmente de como tá Ele até colocou o Brawl Talk amanhã Então, é isso, galera Olha que top Bom, eu dei uma olhada também no Twitter Aqui, no Twitter do pessoal Brawl Stars BRC Que é aí a conta brasileira, em português Do Brawl Stars E eles postaram a mesma imagem, né Essa mesma imagem onde tá Getz E tem ali as três... Os três Getz, né A gente pode chamar assim Que, na minha visão, é algum poder diferenciado do poder estrela Então, você teria algum poder diferente Não sei se é um outro tipo de poder ou que vai ser Mas, já tô curioso, galera Já tô curioso Isso é o que a gente tem até agora Até agora Amanhã teremos o Brawl Talk E amanhã eu vou trazer pra vocês Tudo que a gente descobrir Sobre o Brawl Talk E também novidades Ou se vazar alguma coisa durante o dia Eu trago de novo pra vocês Mas, pra você não perder tudo isso Você tem que se inscrever agora Aqui no canal Bruno Clash E é claro, não vacila Deixa o seu like Pra poder valorizar E também ajudar aqui o vídeo Pra que amanhã a gente possa vir com mais novidades E assim que eu puder Eu vou testar a atualização E mandar aqui no canal Beleza? Então é isso, manos Se você descobrir alguma coisa Comenta aqui embaixo Que eu tô de olho nos comentários Beleza? Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou E até amanhã Ou até qualquer hora Foi! E aí